...intensidade do que no tablado que elas utilizam normalmente para a competição. Mas hoje vale tudo, hoje é um dia de festa realmente. E agora a alemã, Elisabeth Seitz, apresentação na trave. E agora a alemã. E agora a alemã. E a saída, saída da alemã, Elisabeth Seitz, 19 anos, prata no campeonato europeu do ano passado. A apresentação na trave. Legal, Júlio, que ela não simplificou a série dela. Ela se apresentou fazendo praticamente os elementos todos que ela fez nessa última etapa da Copa do Mundo, que foi estudo, que era uma pena. E nesse momento, inclusive, ela faz uma carinha de dor porque ela chegou a bater com o corpo na trave. E ela faz saída de duplo mortal carpado. Ela fez a série dela completa. Na repetição, a gente pode ver o mortal lateral, flick layout. A queda, como você comentou aqui comigo, realmente desconcentra um pouquinho. Você voltar o aparelho totalmente, 100% é um pouco difícil. Mais. E foi.